O brasileiro Nelson Piquet é a partir de hoje novamente campeão mundial de Fórmula 1 Você sempre falou que esse é o que você mais queria ganhar Aí tá o resultado de tudo Nelson Piquet É, é de mal que eu quero É, é Eu não gostei de falar A sua expressão dizia tudo o que ele sentia